Bom, pra você que não sabe, esta aqui é a Vila Irmandade. Uma vila muito legal, muito maneira e que na realidade o nome dela não é Vila Irmandade. O nome dela é Vila Ximpank, mas desde o começo chama de Vila Irmandade, então eu acostumei a chamar assim e eu vou continuar chamando assim. E bom, por mais que a nossa série de Minecraft Irmandade seja com praticamente 100 episódios quase, tem muitos episódios que eu não mexo nessa vila. Metade da minha série foi na Vila Vars e alguma grande parte da minha base secreta. E a única coisa que eu fiz aqui nessa vila foi basicamente esta base aqui. E aquela farm de ferro? Bem louca, por sinal. Então agora eu decidi que eu quero dar uma focada nessa área, porque ela é uma área maneira e eu quero deixar ela bem pânico. Tanto que eu arrumei algumas estradas dela pra tudo se conectar. E eu coloquei esse vítreo aqui, ó, nesse enorme buraco que tem na vila pra ninguém cair aqui. E como vocês podem ver, o Pedrux construiu aqui, o Raus construiu aqui. E em breve cada vez mais pessoas vão estar construindo. A minha ideia é deixar essa vila pânico. Mas em contrapartida tem mais uma parte aqui que eu preciso trabalhar, que é essa daqui. Pronto, na nossa base secreta. Pera aí, não, isso aqui não é nossa base secreta não. Na realidade, pra quem não tá ligado que base que é essa daqui, é... Digamos que eu descobri quem tava invadindo a minha base secreta. E era nada mais, nada menos que o Raus. O Raus estava invadindo a nossa base, dá pra acreditar? Bom, rolou muita coisa, mas se você quer saber melhor, tu passa aqui no canal. Na descrição tem o link da playlist completa de irmandade. Daí tu pode assistir vários vídeos. E esse, inclusive, que foi o último pra você entender o que aconteceu. Mas foi loucura, gente, foi loucura. Bom, mas o que acontece é que eu vim aqui pra nossa base secreta. Por causa que hoje eu quero entrar com dignidade nas reformas dela. Basicamente, como essa sala aqui tá feita, lá fora tá praticamente completo. Aqui tá tudo completo. Eu preciso de duas partes específicas que eu quero fazer ainda hoje. A primeira, eu quero ver se faço esse jardimzinho aqui. E a segunda, eu quero fazer essa sala aqui. Eu acho que é uma sala bem legal e eu quero fazer ela já. E aproveitando que a gente vai construir, eu queria parar e falar uma coisa rapidinha. Bom, vocês podem ter notado que ultimamente não está saindo tantos vídeos assim no canal, como costuma sair, porque normalmente a gente posta vídeo todo dia. E de um tempinho pra cá, a gente tá postando de dois a três por semana. O que tá acontecendo comigo é que eu tô passando por uma fase de burnout, que é basicamente quando a gente trabalha, trabalha, trabalha tanto que o nosso cérebro faz um BOOM. Eu juro que essa é a melhor forma que eu tenho pra explicar. Mas eu já tô me tratando, me cuidando bem, tudo certinho pra voltar ao normal. E logo, logo, a gente volta a fazer vídeo todos os dias. E dizendo isso, eu tenho uma coisa muito legal pra falar. Uma das formas que eu acho que me ajuda a ficar muito bem comigo mesmo é tendo contato com vocês. E é por isso que eu tô com um grande interesse em voltar a fazer lives. Só que eu tô pensando muito bem em fazer lives aqui no YouTube, com a gente. Então vai ser o seguinte, aqui na descrição vai ter um canal que eu criei pra fazer lives. E basicamente, eu não vou fazer live hoje, né? Mas logo, logo eu vou começar. Eu vou me programar e eu aviso vocês. Mas quem quiser ficar inscrito, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Enfim, vamos decorar aquela sala que essa base secreta tem que sair, né, galera? Tá bom, seguinte. Eu acho que eu me empolguei e passou muito tempo. Como eu falei pra vocês, eu quero voltar com as lives, eu tava vendo algumas coisas sobre live. E tava decorando aqui, bem calminho, indo buscando o bloco e voltando. E conversando com a Pui, com o Dorati. Quando, de repente, primeiro, eu troquei essas lâmpadas nessa escada. E eu fiz aquela minha sala. Que, na realidade, primeiro era pra ser uma sala. Que, depois, ia virar uma cozinha. Que, no final, eu decidi ser uma sala de jantar pra eu fazer a cozinha depois. Acho que é mais fácil mostrar pra vocês o que eu fiz logo, né? Bom, ficou assim. Eu tentei trazer um tom mais vermelho nela. Ficou bem legal, na minha opinião. Tem os armor stand aqui, segurando a espadinha, bonitinho. Tem duas mesas com quatro lugares, né? No total. Tem uma mini área de cozinha aqui. Nada especial, só uma área de cozinha com balcão. Com uma lareirinha aqui, ó. Pra fazer as carninhas maneiras. Os copinhos, ó. Tem uma vista pra lá bem legal. Muito legal, né, gente? Troquei o piso, a parede. Troquei praticamente tudo, só não troquei o teto. E eu fiz um aquário. Eu peguei alguns peixinhos, mas eu não sei se eles vão sumir ou não, tá ligado? Se eles sumirem, eu vou ter que renomear todos e colocar outros, né? Se não, não sei. Enfim, por enquanto, está isso. Tem esses peixinhos aqui. Eu queria que fosse mais fácil de ver eles, mas eu não sei muito bem como que funciona isso. Mas, bem legal, né? Aí, aqui, eu quero fazer uma cozinha, já que, tipo, aqui é uma sala de jantar. Eu quero fazer uma cozinha bonitinha aqui. E transformar aqui num banheiro. Lá em cima, que vai ser a sala de baús. Ou, quem sabe, aqui, ó. Que é um local bom, até porque eu tive que expandir essa parede pra fazer a decoração, né? Mas, honestamente, eu tô gostando bastante do rumo que a nossa base está tomando. Além de fazer a cozinha, eu quero fazer uma sala. Aqui, ó, já aproveitando essa vista linda que a gente tem, ó. A vista do... Eu tô pensando até em tirar essas coisas aqui da janela, na realidade, né? Peraí. Vamos tirar só esse pra ver como que fica. Cara, eu não vou mentir. Esse rolê aqui, ó, esses alçapão agrega. Eles dão mais detalhe pra construção. Mas é que, sem eles, a vista fica tão linda. Olha como fica melhor isso. E daqui dá pra ver uma boa parte do dragão ainda. Nossa, bem legal, né? Tá, eu não vou mexer nisso nem ferrando. Eu quero fazer aqui ser uma sala de televisão, uma sala de descanso e tudo mais. Tem um bom espaço. Eu ainda não sei como eu vou trabalhar tudo isso aqui, mas com o tempo a gente vai vendo. E, bom, outra coisa que eu quero fazer é que, já que eu fiz um dragão pra proteger a minha base, e vamos combinar que ele ficou muito legal, muito louco, muito pânico, eu quero também fazer um boss pra proteger a vila steampunk, barra vila, irmandade. E o boss que eu quero fazer é, basicamente, uma serpente steampunk gigante louca, pânico. Eu vim sem armadura pra cá. Eu esqueci de trazer a minha armadura, mas tanto faz. Deixa eu ter que ter isso aqui na mão, né? Existem duas possibilidades. A primeira é eu fazer atrás da minha base, que é bem legal. E a segunda é eu fazer pra cá. Eu acho que eu vou fazer pra cá, pra ser sincero. Eu acho que vai ficar bem legal. Ou não? Eu vou testar. O rolê é, pra fazer ela, eu vou precisar de algumas coisas. Eu acho que o ideal seria a gente começar logo pela mais difícil, que é cobre. Muito cobre. A gente vai ter que sair pra minerar cobre pra caramba, porque a gente ainda não fez uma forma de cobre. Eu vou fazer em breve, eu acho. Porém, hoje eu vou precisar minerar cobre. Então, vai dar um certo trabalhinho isso. Gente, eu tava pensando muito, olhando as coisas, e eu acho que eu vou fazer a cobra, que vai ser a cascavel, que vai ser o boss, que vai proteger a Vila da Irmandade, bem ali. Aqui é uma área que a galera colocou podes, ou porque não tinha o que colocar, usaram pra plantar árvore gigante. E é um buraco literalmente inexplorado dessa Vila e Chimpank, que é uma parte feia, pra ser sincero, né? Atrás do portal aqui, que não tem literalmente nada. Então, eu vou deixar essa parte bonita, fazendo essa build. Agora, eu só preciso ir pra minha base secreta, pegar minha armadura e me preparar pra ir minerar. Eu tive ajuda aqui uma ou duas cavernas. Bom, gente, eu tô minerando cobre há um certo tempo aqui já, e eu esqueci de começar a gravar, mas eu já passei na minha base secreta, e eu já peguei sim a minha armadura completinha, bonitinha. Eu tava com um pouco de receio de minerar esses cobres aqui, mas na realidade, minerar cobre é muito fácil, cara. Tem cobre em basicamente todo o local. Ainda mais nessas cavernas abertas aqui, que a gente acha, tá ligado? Elas são extremamente lotadas de cobre. Todo local que eu vou, eu acho cobre. Ó, tipo, eu peguei quase todo o cobre daqui. Caraca, que teve ba... Olha isso! Meu, isso é uma veia de cobre, por acaso, mano? Olha isso, gente. Meu Deus, não para de vir cobre. Caraca! Mano, será que eu achei uma veia de cobre, mano? Imagina que da hora. Mano, curiosidade, eu nunca achei uma veia de minério no Minecraft, sabia? Se bem que a veia de minério só entrou agora no ponto 18, e o ponto 18 foi a versão que eu mais me girei da minha vida. Mano, na realidade, eu vou ter que contar pra vocês que a gente sim, acabamos de achar a primeira veia de minério da minha vida, por causa daquilo. Temos um minério de cobre bruto ali. Um bloco de minério de cobre. Eu não sei nem o nome disso aqui pra vocês terem ideia. Mas esse bloco só expõe naturalmente no Minecraft quando você está numa veia. É bloco de cobre bruto, porque ele vale a nove cobres. E esse bloco é a indicação exata que estamos numa veia de minérios. Ah, e pra lá não tem muito cobre, então acho que a veia tá toda aqui dentro, tá ligado? Tem umas partes ali, ali, ali. Ó, tem outro bloco ali bruto. Mano, maneiro. Ó, tem um bloco bruto ali que eu dropei no chão agora ali. Ah, e eu acho que o rolê agora é eu começar a cavar tudo aqui até a gente achar todos os cobres que tem nessa veia, né? E tem alguns ferro aqui no meio. Isso é normal, gente? Ter ferro na veia de cobre? Quem sabe comenta aí, porque eu fiquei na dúvida agora. Ah, muito bom, porque agora sei que não importa pra qual lado eu cava. Eu vou achar cobre, mano. Isso é bom demais. É, e nossa minerada divertida acabou. Mineral uma veia de minérios é definitivamente não divertido. E é com isso que eu tenho certeza que eu vou fazer uma farm de cobre, porque já que eu tô reformando tanto essa vila aqui, o pessoal também usa muito cobre, eu acho que ninguém merece minerar cobre. Acho que é por isso que o Pedro fez o cano dele com isso aqui em vez de cobre até, né? Bom, mas de qualquer forma, uma coisa que eu achei engraçada é que a nossa veia de minérios. A gente achou apenas quatro desse bloco de minério bruto. Interessante, né? Eu achei que podia vir mais. Porém, a parte boa é que a gente tem tudo isso daqui, olha, de cobre. Tudo isso aqui. E um ferro. Vou colocar assim um ferro aqui, porque eu não vou usar ele pra nada. Não sei porque eu tenho um ferro aqui, mas tá. Deu tudo isso daqui de cobre. E como na minha construção não vai minério de cobre, só bloco de cobre bruto e bloco de cobre, basicamente eu preciso transformar esses cobres em blocos. Então, vamos fazer uma torrezinha de minério, por que não? Na realidade, vamos fazer uma torre... Ah, quebrei algum já. Nossa, peraí. Trinta. Um dropou quinze. Doze. Vinte. Caraca! Dropa muito. Bom saber. Eu tinha tido uma ideia, mas agora eu com certeza vou fazer ela. Que é o seguinte. Bom, eu fiz esse monstro aqui de funil pra tudo e pro baú aqui. Porque agora que eu descobri que o cobre duplica tanto, seria bem melhor se eu fizesse uma veia de cobre aqui e eu quebrasse. Após lançar o inventário, eles pudessem ir num baú. Vamos até gravar uma time lapse disso aqui, que eu acho que vale a pena. LG? Oi, Apu. Então, assim, meio que... Que isso? Então, lembra que eu pedi pra você me ajudar a fazer uma serpente no Minecraft e tudo mais pra eu colocar um boss na vila? Ela era de cobre, não era? É, então, eu achei que você ia fazer, sei lá, uma farm, não uma torre gigante. Então, depois de ter que minerar isso daqui, eu acho que eu vou sim fazer uma farm. Mas, Apu, me faz uma boa. Você percebeu que eu fiz um barril aí, um caldeirão aí pra pegar tudo? Mas, caso eu caia fora, tu joga no fio pra mim, tá bom? Ah, é, pode deixar. Vai minerando aí que se cair pra fora, eu junto e jogo de volta. Que dê tudo certo. Mano, você tá maluco, velho. Cara, e eu achava que, tipo, um cobre podia dropar, sei lá, 5, 6. Eu não sabia que um minério podia dropar mais que 20, tá ligado? Sim, mano, esse tempo atrás eu mineirei e catei 20 de um minério só. Sim, cara, eu quebrei sem querer, eu fiquei meio em choque. Mas, enfim, ó, pô, já comecei a quebrar aí, já tá caindo algum aí? É, tá caindo tudo pra fora aqui, LG. Sério? Tá mesmo. Mas, é, pô, ainda bem que eu te chamei, né? Ainda bem que eu te chamei, né? Qual foi, mano? Você me chamou aqui de bobinho pra ficar juntando os minérios pra você? Não entendi. Então, a ideia era que os minérios viessem certinho pro meu inventário, que sobrasse depois e caísse no funil, né? É. Mano, tem um pack de funil aí, pô. Mano, sério? Caraca, acabei. Te juro, mano, te juro. Pô, peraí, mas quantos cobre você vai gastar pra poder fazer essa brincadeira? Não sei, mas melhor sobrar do que faltar, né? Mano, sabe o que é o pior, LG? Eu acabei de fazer uma mineração de cobre também, então, tipo... Sério, cara? Eu entendo a sua dor. Felizmente, eu não precisei processar, né? Você que tá ferrado aí. Ah, não, mas pode ficar tranquilo, cara, que pelo menos tem a fornalha industrial e sem falar que eu vou fazer a farm em breve. Enfim, Apu, seu trabalho é pegar os que caí e o meu aqui é minerar, tá bom? Que vejo em breve. Pronto, terminei de quebrar todos os minérios. O Apu tá falando com o TheLed, então eu não vou parar ele aqui pra gravar. Só que eu fiz as contas e a gente vai precisar de 50 desses blocos. Então, deixa eu pegar vários aqui, né? E pronto. E fiz até mais, sem querer. Dá pra desfazer? Dá. Prontinho. 50 minérios brutos. Na realidade, o que acontece se eu esquentar um bloco desse? Porque se eu esquentar ele e ele entregar o minério inteiro já, seria bem mais rápido do que separar todos pra esquentar, mano. Pronto, botei um bloco desse aqui pra esquentar. Se ele me entregar um bloco de cobre já, mano, já é um dianto infinito. Então, vamos só esperar aqui, vamos ver, né? Por favor, por favor. Mano, será que esse bloco não dá pra esquentar? Porque até agora não ouviu o barulho da fornalha. Gente, se não dá pra esquentar esse bloco aqui, ferrou. Ô, calma aí, tá demorando muito. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Ah, gente, infelizmente ele não esquenta. Mas tá tudo bem. Ah, e outra coisa que eu notei é que a nossa pequeneta não reparou enquanto quebrava. Aparentemente, quebrar o minério, ele não dá experiência mais. Só dá quando esquenta, eu acho. Pô, de qualquer forma, a gente tem muito minério pra botar pra esquentar aqui, então não tem choro não. Aqui, ó, vamos encher o baú de cobre e vamos pegar mais. Pra quem não viu, deu esse baú aqui praticamente cheio. Vocês viram que faltou bem pouquinho pra encher? E esse daqui também praticamente cheio. Na real, tinha enchido esse daqui, esse daqui quase não, só que o apoio ali começou a dividir pra ficar bonitinho, daí não dá pra saber. Mas, como vocês podem ver, esse barulho aqui já está esquentando o nosso cobrezito. E agora vai ser só alegria, porque vai ter cobre pra dar e vender, eu espero, né? Gente, tem tanto cobre pra esquentar que o baú não tá dando conta, então eu vou ter que fazer uma gambiarra. Eu vou colocar uns cobre aqui no baú de combustível só pra ficar segurando espaço aqui pra adiantar o processo, porque, meu Deus, e ó, os cobrezinhos vindo. Ó, fica legal, né, o cobre com cobre aqui, né? E pronto, agora eu vou botar tudo pra esquentar. Se tiver minério de cobre com o apoio, eu vou pedir pra ele trazer pra cá também. Ô, apoio, chega aí, chega aí, mano. Tá vendo esse barulhinho bonito, né? É que significa que está esquentando os cobres, ó. Mano, foi você que deixou esse barulho, né? Sim, era bem melhor que o antigo de placa de pressão. Pior que o melhor mesmo, velho. Ô, mas diz aí, quantos cobre você vai precisar pra poder fazer a serpente? Bom, eu vou esquentar tudo. Eu não sei exatamente quanto eu vou precisar, mas eu sei que sabe aquele bloco de minério bruto? Eu vou precisar desses 50 que estão aqui. O resto, eu vou fazer tudo bloco de cobre pra mim e pra quem quiser. E você percebeu que tem um fragmento de naderito aqui? Sim. Então, eu fui verificar se todas essas fornalhas estavam pegando e uma delas estava entupida. E tinha isso. Oxi, sério? Eu vou deixar aqui pra ver se o dono aparece. Mano, tinha uma crafting table nas fornalhas? Não, isso era meu mesmo. Ah, tá. Bom, ó, apoio, mas é o seguinte, eu não te chamei pra mostrar a fornalha funcionando, não. É pra mim adiantar um processo. Outro bloco que eu vou precisar muito é esse mesmo bloco aqui do chão. Eu preciso de ardósia e quem tem ardósia é você. Pera, calma. Acho que tem aqui ainda, LG. Se patem nesses baús, mano. Você já chegou a dar uma olhadinha ou não? Ah, então, cara, eu não sei. É por causa que assim, eu peguei a ardósia e o basalto e tudo mais pra arrumar essa estrada. Mas como a serpente é mais minha, eu não sabia se podia pegar, né? Então, se tivesse, você poderia pegar, mas eu acho que não tem, LG. Uh, achei aqui, ó, tem esse bloco aqui, tem um pouquinho, ó, vou pegar, então. Calma aí, pode pegar, pode pegar. Deixa eu dar uma olhada aqui no depósito. Ah, tem o segundo andar aí, né, não é mesmo? É, velho, tem o segundo andar. Na real tem bastante coisa aqui, ó, concreto preto, pedra, cobblestone, tem uma enxada de diamante. Uh, aqui tem mais um montão, tem basalto, ardósia, pedregulho de ardósia, tem tudo aqui. Ih, ó, boa. Nice, é isso, mano. Pode pegar, velho, é a vontade. Bom, cara, eu acho que basicamente agora eu só preciso mesmo então esperar aquela fornalha pra continuar uma projetinha. Então, Apu, valeuzão pela ajuda, mano. Tamo junto. É nóis, velho, tamo junto. E bom, se passou pouquíssimo tempo, tipo assim, acho que uma hora e meia, não é não, senhor, vendedor ambulante, pra finalmente terminar de esquentar tudo. Não tem mais nada aqui, até esquentou outras coisas que estavam emperradas aqui na fornalha, ó. Só não cesta basicamente quebrar esses baús aqui e craftar muito nesse bloco. É, finalmente acabou, fez tudo isso daqui. Quase nada, né? Ah, nessa naderita eu vou deixar aqui, depois eu guardo, tá me atrapalhando. Agora, como a gente vai construir a nossa serpente aqui, basta eu colocar os blocos aqui. Depois eu vou transformar todos eles nesse daqui, olha. Agora, na real, eu vou transformar agora. E pronto. Vou lá pegar nossas dipsleit que eu deixei lá embaixo e vou transformar todas as minhas dipsleit em... Esse bloquinho aqui de dipsleit, que é a talhada. Ladrilho, na realidade. Tem que buscar mais porque só dá pra fazer com a versão de pedregulho dela. Então, pera aí. Ah, eu esqueci que eu posso pisar no vidro agora. Eu fiquei com medo de pisar no vidro, mas eu esqueci que é vidro agora, viu? Você falou ali que esse negócio engana? Pronto, fiz bastante. Depois eu faço mais. Agora, a última coisa que a gente precisa é um teste. Bom, eu tenho muito mel na minha base, já que a nossa base secreta, a gente tem uma cutia praticamente infinita de mel, porque eu ando formando mel há muitos dias pra poder fazer esse projeto. Porém, antes de eu ir lá e buscar o mel, aqui tem uma estação de abelha que alguém fez também. Vamos nela e eu quero fazer um teste com o bloco de mel. Eita, não sei o que aconteceu aqui, mas tá sem abelhinhas. É? Vamos ter que ir pra nossa base secreta. Prontinho, estamos aqui na nossa base secreta. E como vocês sabem, desde o dia que eu fiz ela, eu já comecei a mexer com essas abelhinhas bonitinhas. Ah, que ela foi rodando na cabeça do Alquinho, que fofa! Ela tá rodando na cabeça do Alquinho, mano. Que da hora. Eu não sei como reagir a isso, mas tá bom, achei muito legal. Mas é o seguinte, eu venho formando muito, muito mel. Tanto que, tipo, aqui, por exemplo, é um dos baús que eu tenho cheios de farro. O que eu quero fazer é apenas um teste. Ah, então é assim mesmo? Tá, é só clicar direito com o mel que já vai estar funcionado e assim ele vai tirar. É tanto que é a primeira vez que eu faço que eu ganhei a conquista agora, vocês estão vendo aí. Bom, então basicamente eu só vou levar algumas chucas de mel, vou pegar uma chucada aqui na nossa base. E vou levar algumas boas chucas cheias de mel e a gente pode começar a nossa timelapse fazendo finalmente a nossa copa. Mano, essa sala que agregou. Nossa, eu tava em dúvida se eu tinha feito a escolha certa fazendo ela, mas na moral, ela agregou demais. Mas eu vou decorar o resto da casa toda, porque mano, nossa, outro mundo, né? Tá da hora. Pronto, tô levando mais do que mil fados de mel, que é o que abre numa chucar box. Se faltar, a gente vem e busca mais, já que é de boinha, né? Vamos começar a construção. É, quem é vivo sempre aparece. Depois de um tempo pouco considerável, ela está quase pronta. Bom, basicamente a nossa cobra de cobre super louca está assim atualmente. Olha que maneiro, mano. O único problema é que, pra ser sincero, ela é praticamente toda azul. E o cobre demora demais pra oxidar. Então, eu só preciso esperar o cobre oxidar aqui no jogo. Aí, finalmente ela vai estar pronta, né? Vou separar com as faves de mel. Pra algumas partes eu inserando e outras não, até ficar na cor certa. Eu não sei o quanto tempo isso vai demorar. Bom, de qualquer forma, vamos esperar isso acontecer. E daí a gente chama o menino apu pra reagir. Até porque ela vai ficar muito mais louca do que isso. E pronto, estamos tendo uma soneca aqui, né? Porque se passou mais do que 24 horas. Bem mais. Cobre demora muito e é muito chato. Mas o resultado está pronto. Antes, gostaria de agradecer o apu que imaginou com a build. E pra todo mundo se inscrever no canal e fazer parte da irmandade. Se inscreve aí, bora. E deixa gostei. Enfim, olha o novo boss que protege a irmandade, mano. Dá um ligue nessa cascavel steampunk. Que louca. Mano, olha que da hora ela. Olha isso, mano. Olha que visão da hora, mano. Isso, que essa é a visão de quem está dentro da vila. Olha que legal a visão de quem está chegando na vila. Vou mostrar pra vocês. Estou aqui, ó. Entrando na vila steampunk e olha isso, mano. Olha que insano, mano. Que da hora, cara. Mano, até peguei minha lightera pra vocês verem daqui. Olha que da hora. Vai falar que isso não é do seu gostei, mano. Enfim, se você gostou, deixa o gostei. Que eu te vejo no próximo episódio de Minecraft, a Irmandade.